Em momentos de mercado como esse, movimentos laterais ou com eventual downgrade na carreira de alguém devem ser tratados com naturalidade e não como um demérito. Isso tem sido comum como um movimento natural de reassentamento do mercado pós o movimento de crescimento do Brasil e alguns anos de crise. Caso você passe por essa situação, haja com naturalidade. É muito importante que você avalie em primeiro lugar a cultura e os valores da companhia que está te fazendo essa proposta de trabalho. Você precisa entender que a sua próxima passagem precisa ser com um ciclo longo para que você chegue na posição que você já ocupou no passado. E assim você vai perceber que esse downgrade salarial e de cargo que você tomou vai ter sido um investimento na sua carreira. Se você entender que isso está sendo usado como motivo para que o seu salário ou seu cargo seja rebaixado ou alterado significativamente, vale você fazer uma reflexão se é a empresa que você quer trabalhar. É importante todos nós entendermos que na visão da empresa, esse momento pode sim ser visto como uma oportunidade de readequação de cargos e salários. Não fique preocupado em relação às consequências desse movimento para o seu futuro. Boas empresas e bons recrutadores mais para frente poderão notar que essa movimentação foi feita em um momento de crise. E isso é natural até nos dias de hoje com profissionais que fizeram movimentos parecidos na crise de 2008 a 2010. Pensar em cultura e valores de uma empresa em momento de desemprego talvez não seja a prioridade adotada, mas certamente pode se transformar em um investimento para a sua carreira no futuro.